Os motoristas fizeram muito barulho em uma avenida movimentada de Curitiba. E pra lá de movimentada e residencial também em alguns trechos, viu? Segundo os moradores, esses suspeitos estavam acelerando, fazendo manobras proibidas. A polícia foi acionada e acabou com a bagunça. O batalhão de polícia de trânsito apreendeu quatro carros e multou os motoristas durante a madrugada. Os veículos estavam lado a lado em uma avenida de Curitiba. A denúncia apontava que os envolvidos faziam rachas e manobras perigosas. Toda arruaça era realizada em frente a uma série de apartamentos. E por aqui, os moradores da avenida Prefeito Erasto Gertner, no bairro Bacaxiri, não aguentam mais. Segundo eles, todo fim de semana é a mesma coisa. E após as denúncias, a polícia militar apareceu e acabou com a festa dos arruaceiros. Nos carros, os policiais encontraram várias irregularidades. A gente teve a questão aí do sistema de escape de veículos alterado, né? Também itens obrigatórios inoperantes ou ineficientes, né? Alteração no sistema de iluminação, pneus em mau estado de conservação, dentre outras infrações. Os veículos foram levados ao pátio por guinchos da PM. Nenhum eristo foi encontrado, a gente não verificou também a prática do racha, não foi possível verificar essa situação. No entanto, os veículos tinham várias infrações. Se o cidadão puder estar anexando aí um vídeo ou repassando a equipe da polícia militar um vídeo que mostre de fato o cometimento de um crime de trânsito, essa situação acaba por facilitar o trabalho da polícia, pois dá um embasamento maior para a gente estar encaminhando o cidadão pela prática criminosa.